Oi, eu sou a Carol Esprício, eu sou a Zé de Interiores e hoje eu venho trazer quais cabeceiras estão na moda agora em 2022. Antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar um like aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E dá uma passadinha na descrição desse vídeo que tem cupom de desconto para vocês com os nossos parceiros e também tem um monte de promoção. Então vamos lá. As cabeceiras de cama tem diversos tipos. As cabeceiras em módulos, elas estão super em alta agora, porque você pode fazer vários formatos diferentes, pode comprar os módulos e você mesmo colar na parede da sua casa e também vários tipos de tecido e várias cores para você escolher o que melhor se adapta aí à sua decoração. E a primeira que eu estou vendo, que eu acho super fofinha, que fica muito legal, porém não é uma opção que dá para colocar na parede toda, é a cabeceira em pétala, que são gotas que aí o pessoal coloca formando quase uma flor, né? Então fica muito bonito, muito legal e dá para você fazer em várias cores e vários materiais também, depende aí do local que você for fechar esses módulos para colocar na parede. Tem algumas lojas também que estão vendendo ela pronta e também tem outras opções de módulo. Uma opção que eu estou vendo usar muito agora são os módulos mais fininhos, que são quase filetes e a pontinha deles não é bem quadrada, tem uma pontinha levemente arredondadinha, fica muito legal, não fica uma coisa assim super reta. Tem os retos também e que você também pode colocar em vários tipos de materiais e tem também nesse mesmo estilo, assim, com filetinhos, ela em formato de arco. Já vem pronta, gente, é só tirar a fitinha da dupla face e colar na parede. Uma outra cabeceira que eu estou vendo bem também, também você pode escolher o tecido, a cor do tecido, isso que é o mais legal, porque o pessoal está podendo usar o tecido que gosta mais, por isso que ela está tendo bastante variedade, né? Que é a cabeceira com tachinhas. Então o cantinho dela tem um acabamentinho ali com tachinhas, tem ela mais retangular ou quadrada e tem ela com um desenho também, que você pode escolher o que você mais gosta. Essa com desenho geralmente é um estilo um pouquinho mais clássico, mas elas estão muito bonitas, eu estou gostando bastante, eu acho que é um modelo que vai ficar um bom tempinho aí ainda. Uma cabeceira que não só a cabeceira, mas está sendo usado esse material em todos os ambientes da casa é o ripado. E as pessoas não estão deixando de usar o ripado na cabeceira também. Então existem hoje em dia, gente, placas prontas de ripado. Eu já trouxe aqui para vocês essa opção lá na aba de comunidade. Inclusive, se você não acompanha, eu trago muito conteúdo na nossa aba de comunidade do YouTube. Mas eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para vocês com essas plaquinhas de ripado pronto, para quem não quer comprar em marcenaria. É bem legal, isso aí bem mais em conta também. Tem várias cores, vários tipos de amadeirado para todos os gostos. E tem um tamanho ótimo para você fazer uma cabeceira ali também. E tem um material que está super em alta agora em 2022, que é óbvio que as cabeceiras não iam fugir dele, é a palhinha indiana, gente. Eu amo, vou ser sincera com vocês. Acho ela linda, acho ela super atemporal. E a cabeceira com a palhinha indiana fica lindo. Ela combina com vários estilos de decoração. Inclusive, a gente viu lá no Campina Decor um estilinho mais praia, assim, ficou muito 10. Dá para fazer um estilo mais bombo, escandinavo, um estilo até industrial, dependendo de como está o quarto, gente. Rústico, enfim. É um material que dá certo em vários estilos de decoração. E eu acho que fica lindo e mega aconchegante. Um outro tipo de cabeceira também, que está ganhando recorde em diversos formatos, é a cabeceira em ferro. Antigamente, tinha muito de cabeceira em ferro. Inclusive, na verdade, já era toda cama em ferro, né? Hoje em dia, as cama box estão tomando conta, principalmente aquela com baú, gente. Eu tenho na minha casa. E olha, eu vou falar para vocês. Salva vidas, viu? Porque dá para guardar muita coisa lá. Então, a cabeceira de aço, gente, ela é muito versátil, porque o pessoal conseguiu fazer vários formatos dela. Tem uma loja que eu gosto muito, que eles têm uma variedade muito grande desse tipo de cabeceira, que é a West Wing. Não estou sendo paga para falar bem deles, viu, gente? Mas eu gosto muito dessa loja. É uma super indicação minha para vocês. E lá tem dourado, tem preto, tem branca. Então, tem de várias cores. E aí vai mais ali do estilo que você está procurando para a sua decoração. Um estilo mais boho, mais ardeco, enfim. E antes da gente ir para a última cabeceira, que eu estou vendo o pessoal usar bastante agora, eu queria lembrar vocês que se você está com dificuldade para decorar algum ambiente da sua casa, o quarto, qual escolher, qual cor, qual o melhor tipo de cabeceira para o meu quarto, porque eu ainda estou perdida, qual tudo dentro do meu quarto, a minha consultoria pode te ajudar, tá bom? É uma videochamada que a gente bate um papo. Eu vou dar várias dicas para vocês. Eu entrego um resumo de toda essa reunião depois. E eu atendo o mundo inteiro falando português. Então, é só você entrar no link que tem aqui embaixo na descrição para encher os seus dados que a gente entra em contato. E a última cabeceira que começou a entrar agora, e eu acho que ela tem potencial para ter muitos modelos diferenciados com ele, é a cabeceira de Vime, né? O Vime, ele é um material hoje muito usado em móveis externos, né? E principalmente poltronas, cadeiras, mesas de centro. O pessoal usa muito para a área externa, né? Eu acho particularmente móveis muito legais para usar em chacras, sítios, cantinho do churrasco, área da piscina, fica muito legal. Mas o Vime ali com cor de material natural que está sendo mais usado para fazer as cabeceiras hoje, né? As cabeceiras lembram um pouco a cabeceira no modelo pétala também, né? Que faz alguns arquinhos ali, que fica muito legal. E ela entra muito no estilo borrou. Também dá para ser usado um pouquinho no escandinavo, um pouquinho no rústico, o que eu acho bem legal. E traz um pouco de natureza para casa, né? Porque lembra um material natural aí. Bom, esse foi o meu vídeo de hoje. Eu quero saber aqui o que vocês acharam dessas cabeceiras que estão em alta agora em 2022. Qual delas vocês mais gostaram? Comenta aqui embaixo para mim. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. E ativa aqui o sininho de notificações para o YouTube te notificar quando eu tiver vídeo novo. E não deixa de me seguir lá no Instagram, arroba carolespiricinteriores. Desse lado, eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.